Vamos ser muito sinceros, você não é o único que fica frustrado quando o time não bate meta ou não entrega resultado. Eles ficam tão frustrados e não mais do que você. Só que a única diferença é que eles não sabem o que fazer pra conseguir gerar mais resultado. Mas, vamos fazer um acordo. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar definitivamente como motivar, como conduzir e como ter um time de alta performance que entrega muito resultado. Se você é vendedor, manda esse vídeo pro teu gestor, fala pra ele, olha, aqui vão ter importantes dicas que o Thiago tá dando. E vamos botar um desafio aqui. Comenta qualquer coisa aqui embaixo. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar a minha planilha de onboarding que eu uso em cada um dos meus vendedores quando eles entram pra minha operação. E esse é um passo muito importante pra ter um time extremamente produtivo. Como é que eu lidero e motivo um time de vendas pro alto desempenho? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é uma visão clara de pra onde nós estamos indo e onde nós queremos chegar. Eu sei que pode parecer clichê, tá? Mas as pessoas não se motivam simplesmente em perseguir um resultado. Elas se motivam por ter um significado ao resultado que elas estão perseguindo. Por isso que eu gosto muito do livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. As pessoas se conectam muito mais com o porquê você faz do que com o que você faz. Por exemplo, aqui na Growth Machine, o que motiva muito os meus vendedores? Sem dúvida nenhuma, eles gostam muito de ganhar comissão, de fechar contrato, de colocar cada vez mais clientes pra dentro. Mas eles sabem que o meu propósito e a causa a qual fez a Growth Machine ser fundada é porque a gente acredita que vendas é um instrumento de libertação de pessoas. Quando você não vende, você se torna refém do seu negócio e não consegue pagar bem, ter qualidade de vida, dar atenção pra sua família e, por consequência, você acaba entrando num caminho que vai levar a sua empresa impreterivelmente para fechar as portas. E qual que é a minha grande revolta e quem que é meu inimigo? No Brasil, somente 1% das empresas cresce mais do que 20% ao ano. 99% das empresas abertas no Brasil faturam menos de 360 mil reais. Segundo o Sebrae, 7 a cada 10 empresas fecham antes de completar 5 anos. Isso que mostra que o normal é ser pequeno, andar de lado e quebrar. Qual é a nossa causa e o nosso propósito? Dar acesso a ferramentas que permitam com que empresas vendam mais. E isso faz com que os meus vendedores acreditem e saibam que a função deles é salvar negócios, empregos e famílias. Você percebe que é completamente diferente do que eu comprar um poste no final do ano, ou de eu poder tirar férias nos Estados Unidos, ou no Caribe, ou até mesmo em Maldivas? Primeiro passo. Defina com clareza qual que é o objetivo da tua organização. Por que vocês estão aqui? Qual é o porquê do seu negócio? E conecte esse porquê com uma causa nobre, mostrando que não é apenas um evento capitalista e nada contra o capitalismo, e pelo contrário, eu amo o capitalismo. Mas quando você consegue ligar um objetivo inspiracional maior com a execução, o teu time vai vir muito mais comprado. Uma vez que você definiu, comunique com clareza, compartilhe com todo mundo por que você está aqui, por que você sai da cama todos os dias, e onde nós vamos chegar juntos. E sempre, seja transparente sobre os desafios e expectativas. Não adianta você vir com uma historinha de que vai ser fácil. Vai ter desafio, vai ter obstáculo, mas se a gente superar esses obstáculos, esses desafios juntos, a gente vai sair daqui muito maior. Outra coisa muito importante é apoio e reconhecimento. O que acontece? Você tem que oferecer suporte contínuo aos seus colaboradores. Você não pode ser aquele líder que apenas cobra resultados. Você tem que mostrar que você está lá junto com eles. Está difícil vender? Você vai lá para a reunião, você vai trabalhar junto. Não seja aquele tipo de gestor ou de líder comercial que só quer saber de número, só quer saber de resultado. Mostre que você está de fato preocupado com as pessoas. No lugar de você dar uma bronca por um não resultado, dê um treinamento pelo não resultado. No lugar de você cobrar vendas, que o teu vendedor não consegue controlar se ele vende ou não, cobra ligação, cobra follow-up, cobra acompanhamento. Seja um líder e não simplesmente um chefe. Agora é o seguinte, o time fechou uma venda? Salma de palmas, tambor, buzina, comemoração. Reconheça os seus talentos, dê parabéns. Leva para almoçar, leva para jantar, leva para a tua casa. Quanto mais próximo você ficar dos caras, mais eles vão entregar. Estou te falando isso não por teoria, estou te falando isso por experiência própria. E aí, a gente entra no ponto muito importante, que é criar um ambiente motivador. O primeiro ponto que você tem que entender é que a conversa sobre carreira é a arma secreta do gestor. Onde que o teu time quer chegar? Qual que é o sonho? O que eles querem fazer com a comissão? É um carro? É uma viagem? É uma casa? É uma família? Qual que é o sonho do teu time? Para de cobrar resultado e passa a cobrar realização de sonhos. E aí, nesse ponto, quando a gente fala de desenvolver sua equipe, tem que ter treinamento regular. Eu te aconselho a fazer treinamento diário. Todo dia temos uma horinha de treinamento. Tiago, não dá. Duas vezes por semana é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É igual eu para a academia. Se você for para a academia de vez em quando, você não vai ficar forte. Tem que ir todo dia. Ofereça sempre oportunidade de crescimento. Faz ele perceber que o resultado que vocês estão conquistando está sendo dividido com ele. Existem várias formas de fazer isso. Desde planos de cargos e salários, a reconhecimento dos melhores vendedores, do ano, do mês, do semestre. Mas crie benefícios e recompensas para as pessoas que entregam o resultado. Além de fidelizar elas, você estimula os demais a querer ter a mesma vida que essa pessoa está tendo. Meritocracia é fundamental. Reconheça o resultado de maneira justa. Dando parabéns e reconhecendo quem é o líder do ranking, quem é o topo, quem mais liga, quem mais converte. Valorize publicamente um trabalho bem feito. Assim você está criando cultura e estabelecendo um padrão. Fechou venda? É salma de palmas. A empresa inteira tem que comemorar. Eu já fui em algumas empresas que o vendedor fechou uma venda e tocou o sino. E as pessoas ficaram olhando feio para o vendedor. Sabe o que acontece? Está dando uma mensagem inconsciente de que é feio fechar a venda. E a pessoa fica se sentindo mal quando vende. Olha que coisa de maluco, aqui se o vendedor fechar a venda ele é rei. A gente aplaude, eu carrego ele no colo. Aqui é lugar para pessoas de alta performance. Quem fica com inveja, quem não toca o sino e quem olha feio para quem toca, para mim não tem lugar dentro do meu time. Por mais que você possa reconhecer e motivar, incentivos financeiros são fundamentais. Aqui na Growth o que acontece? A gente tem aceleradores de comissão. Então quando o vendedor está abaixo da meta, ele tem uma comissão. Quando ele bate a meta, ele tem outra comissão. E quando ele está acima da meta, que a gente chama também de super meta, a comissão fica maior ainda. Ou seja, quanto mais ele vende, mais ele ganha. Quando a gente está em fechamento, o vendedor fecha uma venda e ele estoura uma bola. Nessa bola vai ter de R$50 a R$300 e uma série de recompensas. De novo, reconhecendo quem mais vende. Sempre tenha incentivos financeiros para as pessoas que estão batendo meta e entregando resultado. Estou falando de vendas, mas acontece a mesma coisa para pré-vendas. Pré-vendas agendou uma reunião e bateu meta, a comissão muda. Não adianta você definir metas fáceis. Defina metas claras e específicas, mas que sejam desafiadoras. Que o time precisa se empenhar. E ao mesmo tempo coloca uma comemoração. Aqui na Growth o que eu fiz? Eu coloquei uma meta bem desafiadora, mas uma vez que a gente batesse, todo mundo ia passear de barco. O que aconteceu? Fomos passear de barco. Foi sem dúvida nenhuma um dia sensacional e ficou na memória de todos os colaboradores da Growth. E a gente fez isso apenas uma única vez no ano passado. Esse ano eu quero colocar de novo essa mesma meta, que se a gente bater meta, vai ter barco. Agora quando a gente fala de alinhamento de desempenho, você tem que deixar claro o que é esperado de cada pessoa. Cada pessoa tem um resultado para entregar. E você não pode cobrar a mesma coisa do cara que acabou de começar e do cara que já está há algum tempo na sua organização. Defina metas gradativas, mas que sejam metas meritocráticas e justas. Que permitam que qualquer pessoa consiga bater ela e que ele saiba que se ele não estiver batendo, ele está fora do jogo. Você pode fazer plano de ação, você pode fazer o que você quiser. Mas aqui é um lugar para quem tem resultado. E use uma métrica clara para reconhecer e também tirar do time quem não está entregando resultado. Agora o que acontece? Para você conseguir ter essas informações com facilidade, você precisa utilizar a tecnologia. Você precisa de um bom CRM, de um bom automatizador de marketing, de uma boa ferramenta de Sales Engagement. Aqui na Growth Machine a gente usa duas plataformas. Primeiro a gente usa o Pipedrive, o melhor CRM que tem no mercado. Se você ainda não tem o Pipedrive, eu vou deixar um link na descrição desse episódio para você pegar o Pipedrive com 20% de desconto. Se você já tem e não está com o processo estruturado, eu te aconselho a criar um processo do zero. Pode ir lá, clicar no Pipedrive também, criar uma conta nova e começar de novo. Porque se os dados não estiverem organizados, primeiro, na bagunça você não consegue medir. Segundo, é muito mais difícil organizar a bagunça do que criar do zero. Ofereça treinamento recorrente. Não adianta você reclamar que o vendedor não está usando a tecnologia da maneira correta se você não treinou ele. Se você simplesmente deu, vai lá, se logo aí usa. Não adianta. Ele tem que ter processo, ele tem tecnologia e ele tem que ter passo a passo. Utilize sempre análise de dados para entender onde que a gente está sendo eficiente e onde que a gente está sendo ineficiente. Quanto está a tua taxa de conversão, quanto está o teu ciclo de venda, qual que é o principal motivo de perda. Tudo isso são ferramentas importantes para retroalimentar o teu processo. É claro, você precisa ter um bom processo de vendas. Se você ainda não tem um bom processo de vendas, eu vou deixar fixado na descrição desse episódio um link para você participar de um treinamento gratuito que eu dou terça-feira às 19h. Nele eu vou te mostrar como é que você monta definitivamente o teu processo de vendas. Promoção e colaboração. Primeiro de tudo, tem que trabalhar em equipe. Se tem um vendedor que trabalha sozinho, que não ajuda os outros, esse cara não tem espaço no meu time. Eles têm que estar integrados. Muitas vezes eu vejo os vendedores indo juntos para uma reunião. Por quê? Por mais que um já tenha batido o método, um está ajudando o outro a chegar no resultado. Equipe, trabalha em conjunto, trabalha unida. Não adianta você ter uma pessoa mandando muito bem e os demais mandando muito mal. Isso não é trabalho em equipe. Crie sempre oportunidades para que eles compartilhem conhecimento entre si, recebam feedback e tragam novas ideias. Isso vai fazer a sua empresa evoluir em uma velocidade muito alta. Uma atividade que ajuda a integrar o time, principalmente quando a equipe está desintegrada, é o que a gente chama de team building. Você pode levar o teu time em um escape room, você pode fazer um churrasco, você pode fazer um passeio de barco, pode fazer algum evento aleatório só para as pessoas se conhecerem melhor. Isso muda nível de jogo. Agora, home office. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Esse é o grande vilão que ferra a vida do empresário. Você acreditar que você vai ter um time comercial de alta performance trabalhando de casa. Vendas é um esporte de contato, é um esporte de relacionamento, é um esporte de interação. Quando o vendedor senta um do lado do outro, ele escuta a estratégia, o hack, a abordagem que o vendedor do lado está utilizando. Quando ele desanima, ele tem outros amigos por perto que vão ajudar ele a voltar para o ritmo. Quando ele está de casa, ele tomou uma porrada, ele fica depressivo, ele vai para o Netflix, ele vai para o sofá e ele para de trabalhar. Não adianta você acreditar que o home office veio para te ajudar, o home office veio apenas para te ferrar. Sem contar que quando você abre uma vaga de home office, normalmente você atrai pessoas que estão mais interessadas na qualidade de vida do que no quanto elas vão ganhar. E não tem jeito. Vendedor que não tem ambição, não performa. Vendedor que não quer ir mais longe, não performa. Não combina o estilo de vida do home office com o estilo de vida da alta performance. São duas coisas completamente distintas. E não cai na besteira de fazer isso na tua operação. Eu já vi empresário passar por muito problema. Tiago, você está dizendo que o home office não funciona? Funciona, inclusive a gente usa, tá? Sábado e domingo no meu time de vendas é hiper liberado. Quem quiser fazer home office de casa pode fazer, não tem problema. Mas o que acontece? Para um processo como o de vendas, onde eu tenho que entrar em contato com o cliente, onde eu tenho todos os desafios, a não ser que você traga equipes muito sêniores, que custam duas, três vezes mais do que uma equipe convencional, e que você tem uma capacidade de gestão muito avançada, que eu não considero que eu tenho hoje, dificilmente o home office vai funcionar. Se você está aprendendo, se você está no início, se você está otimizando, trabalha presencial. Além de ser mais simples, a galera aprende mais rápido. Não tem outro caminho. Você precisa de um time motivado. Você precisa engajar, treinar, reconhecer, desenvolver, usar tecnologia, otimizar processo, não aceitar home office. Tudo isso faz uma diferença muito grande para você gerar mais resultado com menos esforço. Eu não sei o quão próximo ou quão distante você está da sua meta. Só entenda o seguinte, resultado eu não controlo. Agora, tudo o que eu faço, produz resultado. Tenha atenção nas suas atividades diárias. São elas que vão definir o quanto você vai fechar de vendas, o quanto você vai lucrar e o quanto produtivo está teu time. Não dê desculpa, nem dê terceirizar a responsabilidade para outra pessoa. Se você é o dono da empresa, se você é um líder de venda, a culpa do time estar mandando bem ou mal é sua. Como a culpa é sua, você pode colocá-la em quem você quiser. Agora entenda o seguinte, quer ter um time mais produtivo? Clique no treinamento aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como é que você leva a tua gestão para o próximo nível.